Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Renata, e sejam bem-vindos ao nosso canal de bordados. Hoje, eu quero mostrar pra vocês esse bordado natalino. É um bordado que eu fiz recentemente, e ele é feito em vagonite tradicional, aquele vagonite sem avesso. E quem já acompanha o nosso canal, provavelmente já viu esse bordado, ou até mesmo já fez esse bordado, porque eu já gravei o passo a passo dele pra vocês. Só que em outras cores. É o vídeo número 26, que se chama Vagonite, bordado com laços e zig-zag. E pra que vocês não precisem ir lá procurar o vídeo número 26, eu vou colocar ele aqui na sequência pra vocês, a parte do passo a passo. Lembrando que basta você trocar as cores na hora de bordar pelo vermelho e pelo verde, pra transformar aquele bordado em um bordado natalino. Esse bordado tem 26 pontos de altura. Nos laços, eu usei o vermelho. Essa parte do zig-zag, ela tem seis carreiras. São seis vezes que eu passo a linha. Então, as primeiras carreiras, a número um e a dois, eu usei o verde. A carreira três e quatro, o vermelho. E a carreira cinco e seis, o verde novamente. Mas você pode inverter, você pode fazer os laços verdes e inverter as cores aqui também. As linhas são meadas da âncor. O vermelho é o número 9046. E o verde é o 246. Vocês podem usar também linhas mais finas, da Cleia 125. E as tonalidades mais parecidas com essas cores do bordado que eu fiz, são essas aqui. O verde, 5398. E o vermelho, 3635. Não se esqueça da sua tesoura e a agulha para bordado. Espero que vocês gostem dessa sugestão de bordado natalino. E na sequência, segue o passo a passo pra vocês. Pra começar o bordado, eu tenho que achar o meio do tecido, pra que esse bordado termine igual nas laterais. Então, é só dobrar a toalha. Deixa bem certinho aqui, dobra em partes iguais. E marca esse meio com uma agulha ou alfinete. Agora, eu preciso achar o ponto que fica no meio. Então, é só contar esses pontinhos que ficam na vertical, eles ficam em pé, daqui de baixo até aqui em cima. Nessa toalha, deram 31 pontos de altura. Então, eu peguei o ponto do meio, deixei 15 pontos para cima e 15 pontos para baixo. Vou começar o bordado fazendo os laços. E a quantidade de linha é três vezes o tamanho do tecido na horizontal. Passo a linha por esse ponto do meio. E vou dividi-la. Metade da linha para um lado. E a outra metade para o outro lado. A distância entre os laços é de 15 pontos. Então, eu já peguei um ponto aqui no meio. Vou pegar mais sete aqui para frente. Quando eu virar o bordado pra continuar o outro lado, eu pego mais sete pontos aqui para trás. Então, eu já peguei um, pego mais sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui ficaram oito pontos, contando com esse ponto do meio. Depois, eu pego mais sete desse lado, totalizando 15 pontos de distância entre um laço e outro. Pra fazer esse laço, eu começo pela parte de cima. Então, eu vou localizar o segundo ponto depois desse último que eu passei a linha. Então, eu tenho um ponto aqui. E tenho outro aqui. Só que eu vou fazer esse laço agora do sentido contrário. Não da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Vou aproximar um pouco. Então, eu localizei, ó. Um, dois. Esse é o segundo ponto acima. Eu vou pegar um ponto antes desse. Então, eu pego um ponto para trás. Passo por esse ponto. E pego da frente. São três pontos aqui. Sendo que esse aqui do meio fica no mesmo rumo desse que eu passei a linha pela última vez, né? Então, tem um ponto antes, um ponto depois. Esse aqui, exatamente no meio de onde está a linha. Passo, então, agora da esquerda para a direita. Volto nesse ponto aqui do meio. Então, aqui eu tenho a parte de cima do laço. Vou descer para fazer a parte de baixo do laço. Pegando três pontinhos também, dessa mesma forma. Então, esse é o meio. Eu localizo aqui um, dois. Só que eu pego um pontinho para trás. Estou com a agulha da esquerda para a direita, no sentido contrário do bordado. Pego um ponto para trás, pego no meio, pego da frente. Passo a linha, volto para o meio. Agora, eu vou localizar dois pontos para cima. Então, eu tenho o ponto do meio. Tenho esse ponto aqui da frente. Tenho o segundo ponto. É o que está acima. Acima do segundo ponto aqui para a frente. Então, eu pego esse ponto aqui e pego da frente. Agora, no sentido certo do bordado, que é da direita para a esquerda. E passo a linha. Então, esses dois pontos aqui de cima estão localizados. Vindo aqui para a frente, né? Nessa linha do meio, eu localizo aqui um, dois. É o primeiro acima. Vou descer para fazer a parte de baixo do laço. Né? Pulo os dois pontos aqui do meio. Eu vou descer em paralelo. Pulei esses dois pontos do meio. Venho nos dois pontos que estão aqui em segundo lugar, né? Tenho os dois aqui. Passo agora da esquerda para a direita. No sentido contrário do bordado. E volto lá para o meio, ainda da esquerda para a direita. Vou localizar o ponto. Dois pontos aqui para fazer o laço. Agora, fica mais fácil, porque eu já tenho a linha passando aqui no meio. Então, é só pular um ponto. Venho no segundo. E já venho no de cima. Nos dois que estão em cima. No sentido contrário do bordado. Passando essa linha da esquerda para a direita. Eu volto com essa linha no sentido certo do bordado. Da direita para a esquerda. E passo nesses dois pontos que estão abaixo, né? Tenho os dois que eu passei a linha. Tenho os pontos do meio. Esses dois aqui. Volto para o meio. E já sigo nessa carreira do meio. Tenho pontos aqui atrás do laço, né? Para pegar. Tenho aqui um, dois, três, quatro. Já vou passando aqui por baixo com essa linha. E eu tenho que contar 15 pontos até o próximo laço. Contando com o ponto do laço. Então, eu venho. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. Dá uma conferida. Pra não ter erro, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze, doze, treze, quatorze, quinze. E começa o próximo laço. Então, eu localizo aqui um ponto acima, dois pontos acima. Vem um pontinho para trás. Pego no meio e pego por o próximo. Passo a linha da esquerda para a direita. No sentido contrário do bordado. Volto para o meio. Localizo aqui embaixo esses três pontos. Tenho o ponto do meio. Desço um, dois. Pego um pontinho para trás. Pego o ponto do meio e o próximo. No sentido contrário do bordado, da esquerda para a direita. Eu passo a linha. Volto para o ponto do meio. Agora, eu vou fazer aqui desse lado. Vou localizar os pontos. Tenho um ponto aqui na frente, na carreira do meio. Tenho o segundo, é o primeiro acima e o da frente. Passo a linha no sentido certo do bordado, da direita para a esquerda. Volto nesses pontos em paralelo, só que lá embaixo. Pulo os dois do meio. Volto nesses dois aqui. No sentido contrário do bordado, da esquerda para a direita. Ainda da esquerda para a direita, eu passo pelo ponto do meio. Localizo os dois pontos aqui. Tenho o ponto do meio. Eu vou pular um, dois, e vou pegar o de cima. No sentido contrário do bordado, da esquerda para a direita. Pego um, dois. Desço nos dois pontos em paralelo, aqui embaixo. No sentido, agora, certo do bordado, da direita para a esquerda. Pego esses dois pontos. Pego esses dois pontos. Volto lá no ponto do meio. E já localizo os pontos que estão embaixo. Já começo aqui. Pegando um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho que pegar quinze pontos até o próximo laço. Aqui estão os três lacinhos desse lado, já estão prontos. Agora, eu tenho que fazer mais três lacinhos para o outro lado. O arremate que eu vou fazer é aquele que eu deixo a linha na lateral, né? Da toalha. Porque não vai ficar a sombra da linha, né? A toalha é colorida, ela é mais escura. Então, esse arremate é simples. É só a gente entrar com a agulha aqui no meio. Eu vou subir com essa agulha e percorrer lá no meio da toalha. Verifico aqui atrás. Aqui, ó. Tem um pedaço da agulha. Aqui, eu vou fazer de novo. Entro novamente aqui na lateral. Tem que entrar bem no meio. A agulha não pode sair para fora. Aí, eu inclino essa agulha. Percorro com a agulha lá dentro. A agulha está quase inteira lá dentro, né? Dá uns três dedos, mais ou menos. Saio com ela aqui. Puxo a linha. Bem devagar. E pronto, ó. A linha está lá dentro. Esse é o arremate. Ela está escondida lá dentro. E ela não está aparecendo, né? Não tem sombra dessa linha. Agora, é só cortar. E esse pontinho, é só puxar que ele desaparece. Esse é o arremate que eu vou fazer para todas as carreiras do bordado. Para fazer o outro lado, é só virar a toalha de cabeça para baixo. O nosso bordado ficou para esse lado aqui. E eu vou continuar mais três lacinhos para esse lado aqui. Lembrando de deixar 15 pontos de distância entre um laço e outro, contando com o ponto do laço. Aqui tem que ter 15 pontos para começar o próximo laço. Fazer até o final e fazer o arremate também. Estão prontos os lacinhos. Vamos para a outra parte do bordado. Aquela parte que eu vou subir e descer as escadinhas. Vou começar pelo meio do bordado. Eu vou localizar aquele ponto do meio, do início do bordado, que está aqui. Em que ficam sete pontos para esse lado e sete pontos para o outro lado. Então, eu tenho esse ponto do meio. Ah, e a quantidade de linha é a mesma. É três vezes o tamanho do tecido na horizontal. Eu uso essa mesma quantidade de linha no bordado todo, para todas as carreiras. Então, eu localizei esse ponto aqui do meio. Eu vou nos dois pontos que estão acima, na carreira que está encostada. E esses pontos estão em intercalados. Esse e esse. E aquele ponto do meio fica bem aqui no meio. Vou passar a linha e dividi-lo. Metade para um lado, metade para o outro. Começo, então, com dois pontos, né? O ponto do meio e fica bem no meio deles. Vou subir as escadinhas de dois em dois pontos. Vou subir sete vezes. Então, eu pego o primeiro ponto que está acima e o próximo. Novamente, eu pego o primeiro ponto que está acima e o próximo. E assim, eu vou subindo desta forma. Pego o primeiro ponto que está acima e o próximo. Pego o primeiro ponto acima e o próximo. Primeiro ponto acima e o próximo. Primeiro ponto acima e o próximo. E vamos ver, né? Tem os dois pontos aqui de baixo. Subi um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, falta subir mais uma escadinha. Sete. Completei aqui sete subidas, né? Começo a descer até essa linha do meio. Então, eu desço nesse primeiro ponto que está aqui e pego o próximo. Novamente, eu desço nesse primeiro ponto e pego o próximo. Desço novamente no primeiro ponto e pego o próximo e vou descendo. Desço no primeiro ponto, pego o próximo até chegar lá no meio. Mais uma vez, eu vou descer e pegar os dois pontos que estão encostados na carreira do meio. Agora, eu começo a subir. Vou subir sete vezes. Né? Então, eu venho no primeiro ponto acima e já pego o da frente. Pego o primeiro ponto acima e o da frente. É a mesma coisa, então. Eu vou subir sete vezes e começo a descer. Subo sete, começo a descer. Essa é a sequência. Só pra lembrar vocês que pra fazer o outro lado, é só a gente virar essa toalha de cabeça para baixo. O bordado agora fica para baixo. Mas a sequência é a mesma, né? É só a gente copiar aqui. Então, eu começo a descer sete escadinhas, né? Venho no primeiro ponto aqui de baixo e começo a descer sete vezes, né? Desço sete escadinhas, subo até a carreira do meio, até essa linha do meio. Desço, subo. E ficou assim essa parte do bordado, né? Fazendo esse zig-zag. Vamos pra terceira carreira. Eu continuo com a mesma cor, nessa corvinha ou quase marrom. Estou no meio do bordado. E eu vou pegar esses dois pontos que estão aqui em cima. Eu comecei a carreira anterior nesses dois pontos aqui de baixo, que eu passei a linha. São os dois que estão logo acima, onde já passou a linha também da carreira anterior, né? Eu compartilho esses pontinhos pra passar a linha. Então, eu vou passar a linha aqui e dividi-la metade para um lado, metade para o outro. E fechando aqui, ó, começam a ficar esses quadradinhos. Agora, é só contornar o bordado que a gente já fez anteriormente. Sempre fazendo esses quadradinhos. Então, eu venho no ponto que está acima, logo acima desse que eu passei a linha. Esse ponto acima. E pego um ponto compartilhando com a carreira anterior. Aí, ó, forma, formam esses quadradinhos. Novamente, eu pego um ponto acima e pego o pontinho, que eu já passei linha na carreira anterior. Ó, vão ficando quadradinhos. Pego o pontinho de cima e o do lado. Pego o ponto de cima e o do lado. Vou subindo. E assim, a gente vai fazendo o contorno. Vou subir. Aqui, eu faço aquela pontinha, eu pego o ponto de cima e o próximo. Pra descer, agora, eu pego o ponto. Primeiro ponto abaixo e o próximo. Pego o ponto abaixo e o próximo. Pego o ponto abaixo e o próximo. Vou descendo. Agora, pessoal, é só o contorno. É bem fácil, né? A próxima carreira eu mudo de cor. Vou fazer uma cor clara pra dar um contraste. Mas, sempre vai formar esses quadradinhos. Aqui embaixo. Não tem segredo, né? Eu pego o ponto de baixo. E o do lado. Eu pego esses dois. E começo a subir. Venho no ponto de cima e já pego o próximo. Venho no ponto de cima. E já pego o próximo. É essa sequência, né? Eu vou fazendo esse contorno. Pegando um ponto livre e um ponto compartilhando com a outra carreira. Na hora de descer, é o contrário. Aí, eu pego o ponto compartilhando com a carreira e pego um ponto livre. Quarta carreira do bordado. Agora, eu vou trocar de cor. Vou usar esse bege bem clarinho, quase branco. Estou no meio do bordado. Vou passar por esses dois pontos aqui. Que estão no meio. Passo a linha, divido metade para um lado, metade para o outro. E essa carreira é exatamente igual a anterior. Só troquei a cor da linha, né? Subo no primeiro ponto e pego da frente, compartilhando esse ponto da carreira anterior. Subo no primeiro ponto, pego da frente. Subo no primeiro ponto, já pego da frente. O bordado se repete, né? A partir daqui. Eu vou subindo e depois eu vou descer. E essa cor clara vai dar um contraste. Aqui em cima, eu vou no ponto acima, pego da frente e começo a descer. Vamos fazer todo o contorno. Desço novamente. Então, é essa a sequência, né? O bordado é exatamente igual que nós fizemos na carreira anterior. Só troquei a cor. Vou fazer essa. Mais uma nessa cor. Para essa próxima carreira, eu continuo com a cor bege. Começo aqui nesses dois pontos do meio. E é uma carreira de contorno também. Ela é igual à carreira anterior. Eu vou subir nas escadinhas e vou descer. Subo no primeiro ponto, que está aqui, e já pego da frente. E dessa forma, a gente vai fechando os quadradinhos. Aqui eu vou formando novamente quadradinhos. Só que na cor bege. Na carreira anterior, nós formamos os quadradinhos na cor vinho. Agora, a gente forma na cor bege. Então, eu vou subir e descer. Para essa próxima carreira, eu vou trocar de cor. Eu vou voltar a bordar com a cor vinho. Então, a gente começa aqui pelo meio. E faz o mesmo bordado novamente. Eu vou fazer esse contorno subindo as escadinhas e descendo. Pegando aqui ponto de cima. Então, é o mesmo bordado. Eu continuo bordando do mesmo jeito. Mais uma carreira na cor vinho. Vamos para a última carreira da parte de cima desse bordado. Eu continuo com a cor vinho. E vou fazer o mesmo bordado. O mesmo contorno. Começando aqui pelo meio. Vou dividir a linha. E começa a subir as escadinhas. Para a gente formar os quadradinhos. Então, essa seria a última carreira. Dessa parte de cima. Começa a fechar os quadradinhos. Vou subir com o bordado. E depois eu vou descer do outro lado. Está pronto o bordado na parte de cima. Eu preciso fazer agora o espelhamento desse bordado. Ou seja, esse zigue-zague que eu fiz para cima. Eu tenho que fazê-lo para baixo. E assim eu vou formar losangos. Quando eu fizer a parte de baixo. Para fazer o espelhamento. Eu vou virar a minha toalha. De cabeça para baixo. E começar o bordado novamente. Aqui do meio. Então, eu começo. Com a linha cor de vinho. Esse é aquele ponto do meio, né? Temos a carreira dos laços. Aqui está o ponto do meio. Eu começo nesses dois aqui. Passo a linha. Vou dividi-la metade para um lado. Metade para o outro. Começo da mesma forma. Subindo escadinhas. Venho no primeiro ponto acima. Pego ele e o da frente. O bordado é o mesmo. Quem quiser voltar lá no começo do vídeo. E acompanhar a explicação novamente. Pode voltar lá. Porque a explicação é a mesma, né? O bordado é o mesmo. Aqui eu vou subir sete vezes. E vou descer. Com a linha na cor vinho. Depois eu vou repetir com a linha na cor vinho novamente. Depois eu faço mais duas carreiras na cor bege. E depois mais duas carreiras na cor vinho. E terminamos esse bordado. E aí, pessoal? Deu certo o bordado de vocês? Qualquer dúvida, vocês podem escrever pra mim lá nos comentários que eu respondo. E não se esqueçam de se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito. Boa semana pra todos. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.